Fala meus amigos do Youtube, mais um vídeo do canal Sítio H Fernandes Meu nome é Igor Fernandes e eu represento o canal Sítio H Fernandes Pessoal no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês como eu falei As baias que fizemos a reforma, fizemos o piso, ajeitamos os comedouro E agora eu comprei também os canos, as válvulas Se Deus quiser amanhã o Bila vai vir para fazer a instalação tudo direitinho Próxima semana as porcas chegam E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como estão as baias aqui do Sítio H Fernandes Faltam mais duas para ser consertada, eu consertei duas Próxima semana eu vou consertar mais duas, entendeu? E vou mostrando aí o passo a passo aí de toda essa minha reforma aqui E não para não pessoal, nós estamos por cá aqui todo dia na rotina aqui E é muito legal, muito bacana Quero agradecer a Deus por tudo isso aí Agradecer a todos vocês aí que curtem meus vídeos diariamente Forte abraço aí E a palavra de Deus que eu tenho para vocês hoje Se conta lá no Salmo 91, versículo 7 Mil caíram a teu lado e dez mil a tua direita Mas tu não serás atingido Essa é a palavra que eu tenho da parte de Deus para vocês Meus irmãos, se a gente andar nos caminhos de Deus Procurar obedecer os caminhos Deus nos protege Deus nos garante que Ele nos protege Dessas coisas ruins, né? Dessas ciladas de Satanás Nos dá livramento de acidente De homens sanguinários, desses homens violentos Desses homens perversos que são os ímpios Porque eles não prevalecerão Não prevalecerão É aqui na terra E é isso aí, pessoal Vou mostrar agora para vocês Como ficou aqui as baia Do sítio H. Fernandes Valeu? Olha aí, meus irmãos Como ficou essa Essa baia, ó Top Top demais, olha aí Comedorzinho ficou top, olha aí Só no jeito Fiz aqui um Botou um canozinho para Para lavar, ó Tudo organizado assim, olha aí Fiz aqui o declive, ó Bem legalzinho para a gente fazer a limpeza da baia Se Deus quiser, próxima semana As leitoazinhas chegam Vai chegar uma leitoazinha F1 E um reprodutorzinho Pietran Aí vou ajeitar essa outra baia aqui Para receber mais outra Porquinha Pietran E olha aí como ficou top, viu Aí a gente vai botar as válvulas agora Acho que amanhã, se Deus quiser O Bila vai começar Já comprei o material Top demais, viu Muito legal, muito bacana E Se Deus quiser a gente vai ter Vai ter muita Vamos ter muita, né Assim Benefício com tudo isso aqui, né Para os animais Vou mostrar para vocês essa outra baia É, isso aqui foi os bacuinhos que andaram aqui Mas Isso aqui não tem problema não Isso aqui não vai influir nem Contribuir com nada não Olha essa aqui como ficou também, ó Muito bacana, ó O comedouro ficou top, olha aí Canozinho para a gente fazer a limpeza, né Para evitar as bactérias Você sabe que Onde tem muita comida de porco Sempre acumula bactérias, né Onde está molhado assim, úmido Sempre tem bactérias Mas está aí Tudo bem bonitinho Olha aí, vamos rebocar essa parede A válvula vamos botar desse lado aqui, ó Para ficar bem organizado, bem direitinho Vamos fazer a encanação Por dejeto descer Lá para o riacho, entendeu Tem um riachezinho aqui Por enquanto eu vou botar para lá Mas É, eu vou fazer uma Uma fossa ali Para Para ir tudo para lá, entendeu Os dejeto Para ficar bem organizado Tudo bem direitinho Olha aqui Como está top, pessoal Show de bola, viu Aqui, ó O meu vaqueirão, ó Samuel E aí, Samuel Você está gostando Das reformas aqui? Sim O que é que você tem a dizer? Você tem a dizer Eu quero mandar Eu quero mandar um Um beijo para o nosso amigo Bila Que fez essa construção aqui Um forte abraço para ele Manda aí Forte abraço para você, amigo Bila Você é top Você é top na construção É Pede o pessoal para se inscrever Só mais no canal aí Se inscreve e deixa o like Quem quiser um costumador bom Para construir uma casa Uma pocica Chama ele aí Que ele está Dá o número dele, papai É, ele não tem número ainda Mas é só falar comigo nos comentários Que eu falo com ele E ele vai Construção em menos tempo Né, Samuel? É, construção em menos tempo Pois é isso aí, viu Ó, aqui é o Samuel Está sempre comigo aqui, ó Meu garoto Né, meu filho? E é isso aí E é isso aí, pessoal Mais um vídeo top Do canal City H Fernandes Mostrando aqui Para vocês aqui Nossa reforma Vou reformar aquelas duas, ó Aí eu comendo Eu já mostrei já Para o pessoal Ficou muito legal Os porquinhos Os porquinhos andou por aqui Mas isso aqui Não vai influir em nada, não Aqui, pessoal O importante é que ficou Um Com cimentos embatidos Bem direitinho Bem lisinho Só no grau, ó Aqui, pessoal É onde que os porcos Bebem água Não, não Vai ser na válvula aqui Aí vai para fazer a limpeza Da Do comedorzinho, né Para sempre estar limpando, né Para ficar um negócio Bem organizado Para os porquinhos Terem um bom desenvolvimento Tudo bacana Tudo legal E é isso aí Como eu falei para vocês Nessa 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 baia aqui, ó A gente vai dar uma limpeza geral E vamos Fazer aqui Vamos cimento Vamos fazer o pis aqui Para fazer Uma creche Para os leitões Ficar aqui Na engorda Futuramente Se Deus quiser Em nome de Jesus E é isso aí, pessoal Mais um vídeo do canal Um vídeo top Para vocês Mostrando aqui Como fazer Uma baia É um comedor top Para suínos De qualidade De raça Para um ótimo Desenvolvimento Tá bom? Mas depois Vou fazer naquela baia Aqui também Nessas baias Tem uma outra baia ali Para um reprodutor Tem outra creche ali Que eu vou Ajeitar Vou cobrir Vou deixar tudo Nos conformes aí E é isso aí Nós não para não Nós estamos Sempre por cá Botei o milho Para as galinhas Lá no viveiro Zinho Rabotei A ração dos pintim Que é crescimento Rá estamos com mais de 15 dias Então Bem evoluído E é isso aí Agradecer a todos vocês Que sempre estão assistindo Nossos vídeos Forte abraço a todos Tá bom? E é isso aí pessoal Mais um vídeo do canal Sítio H Fernandes Estou muito feliz Pelo desenvolvimento do canal Tá bom? E é isso aí Forte abraço a todos O vídeo de hoje foi esse Tá bom? Mostrando um pouco mais aqui Tudo bem direitinho Tudo organizado E pessoal É isso aí O vídeo de hoje Tá bom? Quero agradecer Cada um de vocês aí Que está sempre assistindo Dando um like Vamos ajudar o canal Bater 100 mil inscritos aí 1 milhão de inscritos Tá bom? Conto com vocês Valeu pessoal O vídeo de hoje é esse Uma boa tarde a todos Que Deus abençoe Amém E até outro vídeo Valeu